A EMATER Gaúcha, como entidade integrante da Comissão Estadual do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, promoveu no auditório do Escritório Central em Porto Alegre, uma roda de conversa para debater a questão do trabalho envolvendo crianças. Este assunto é muito importante porque é uma coisa que a assistência social, a saúde, a educação, enfim, eles não conseguem entrar na casa das famílias, né? E a EMATER consegue estar junto lá no dia a dia, né? Então ela consegue enxergar coisas que nós não temos acesso. E quando vocês têm um entendimento do que é realmente trabalho infantil, acho que a gente tem que quebrar esses tabus, né? Porque às vezes a criança estar acompanhando o pai ou a mãe, dependendo da situação, não pode ser considerado trabalho infantil. Quando não está envolvido o agrotóxico, enfim, que faz mal para a saúde da criança, né? Não podemos estar considerando esse trabalho infantil. Mas também tem casos que o trabalho infantil existe e vocês que estão lá conseguem verificar. E tendo entendimento que como foi feito aqui hoje nessa apresentação, né? O que é considerado o trabalho infantil? O que não é? Vocês têm uma abertura, vocês podem estar fazendo encaminhamentos para a saúde, para a educação, olha a criança não está indo na escola, enfim, vocês sabem a quem se dirigir. Eu acho que é conhecimento que está sendo adquirido. Um dos nossos agravos de maior importância, né? Ou de total importância, é unir esforços para trabalhar pela erradicação do trabalho infantil. Então a gente sempre sugere, né? Que para as famílias que vocês acessam no meio rural, que eles façam uma leitura da realidade, né? Que observem o que é da convivência familiar e o que acaba muitas vezes se caracterizando como trabalho infantil. Então se aquele jovem, ele acompanha a sua família, ele pode acompanhar. Agora ele não pode substituir o trabalho de um adulto, porque ele ainda não é um adulto. Ele está em formação cognitiva, ele está em formação física, ele está em formação biológica, né? Ele tem um raciocínio ainda diferenciado, mais lento. Então a aprendizagem no meio rural, ela é super importante. Mas esse jovem precisa ter respeitado as suas horas de sono, a sua hora de lazer, a sua hora de estudo, a sua hora de alimentação. Fora isso, a gente entende que sim, que ele pode aprender com o pai, ele pode aprender com a mãe, ele tem que enxergar o sentido do trabalho na vida das pessoas, porque o trabalho é a nossa inclusão social. Nós temos um trabalho que é feito no DECA de erradicação da parte de exploração de crianças e adolescentes, tanto na área do abuso sexual e da exploração sexual, como nos meninos e meninas utilizadas no tráfico de drogas. Então nesta área nós já estamos vendo que além de estar no interior já acontecendo com bastante importância a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, também no meio rural. O que nós estamos fazendo? Estamos levantando agora esses índices de uma forma mais, uma forma que possa definir os números, né? De uma maneira mais clara, porém o que a gente percebe é que as cidades do interior possuem esses índices ainda na área urbana maior que na zona rural. Fundada como Freguesia de São Francisco de Paula, em 1812, o município de Pelotas completou, no dia 7 de julho, 205 anos. Por ter sido a terra das principais charqueadas no século XVIII, a cidade teve papel importante na história gaúcha e até hoje preserva a arquitetura grandiosa daquele tempo. Conhecida como a capital nacional do doce, a cidade é lembrada pelos seus doces tradicionais de origem portuguesa, mas receitas de outras culturas também colaboram para esse legado da cidade. Pelotas A arquitetura preservada no centro histórico revela seus anos de história. Cidade universitária, alunos de diversas partes do Brasil, a escolhem como lar. Berço de artistas consagrados como Simões Lopes Neto, é também palco de diversas expressões culturais. Mas é particularmente outro elemento de sua cultura que lhe garante reconhecimento internacional. O quindim, o ninho, bem casado, daí tem outros vários, né? O ninho, bem casado, brigadeiro. O quindim, minha favorita é o quindim. O bem casado, olho de sogra, o quindim, o pastel de Belém. Os doces tradicionais, em geral, são tidos aqueles de origem portuguesa, né? A base de ovos e açúcar. Aí a gente entra num outro aspecto, que é a questão dos doces certificados. Então, nós reunimos esses dois projetos, né? E da indicação de origem, indicação geográfica, né? Certificação de origem e inventário como patrimônio cultural. E tivemos, assim, 15 doces certificados, com essa certificação de origem. E, dentre eles, estão, né, a maioria desses de origem portuguesa, né? A base de açúcar e ovos. Então, é o quindim, é o bem casado, é o camafê, o amanteigado, o broinha de coco, né? Uma série dessa ramificação, assim, com a introdução do coco, das nozes, né? Que são algumas peculiaridades mais regionais, né? Isso tem origem lá na época das charqueadas, né? Quando a cidade vivia ao redor da produção de charque. Os doces eram produzidos para a questão da sociabilidade. Então, eles eram servidos em momentos de recepção, de sarau, né? Com essa característica da origem portuguesa. Algumas introduções de outras etnias que nós temos na região, como a francesa, como a alemã. E a influência negra também. Isso foi, né, para essa questão da sociabilidade. De ser servido, né, como um grande agrado, né? Uma visita, uma pessoa importante que vai na casa, né, daquele charqueador, daquela família tradicional. Com a decaída, né, derrocada da questão das charqueadas, isso foi visto como uma forma de produção de renda, né? Então, esses doces que eram produzidos apenas para a comensalidade, né? Como uma questão social, passaram a ter um fundamento econômico também. Mas nem só os portugueses deixaram sua marca na culinária e na cultura pelotense. Pelotas também é referência dos chamados doces coloniais, feitos à base de frutas. E aqui na família Crochemort, que tem origens francesas e alemãs, a tradição deixa sua marca a gerações. Entre os doces produzidos na indústria familiar estão os cristalizados, que de acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, são receitas tradicionais de pelotas, assim como os doces de proveniência portuguesa. A sua origem está ligada principalmente aos imigrantes que ocuparam a zona rural do município e começaram a usar calda de açúcar para conservar as frutas por mais tempo, já que em geral elas têm estações específicas. Meu pai fazia doce e eu já sempre estava junto, né? Desde a gente pequeno já ia para o serviço, né? E aí já muita coisa fui aprendendo, né? Figo em calda mesmo, compota, chimia de pêssego. Isso tudo eu já aprendi lá com a minha avó, tinha uns nove anos por aí. Aí depois a gente casou e já começou a fazer compota também. Aí veio, tinha o padre Capone, o padre veio e disse Ah, vamos arrumar uma feira do produtor para o consumidor para sair mais barato para todos e vocês entram com os doces, com os pão, fazer essas coisas, né? E aí a gente continuou e fez e fez e fez, trabalhava, trabalhava que nem sei. E chovia às vezes lá, enchia aquela rua d'água. E aí foi indo, mas deu, deu, agora ficou, ficou, está muito bem. Os guris já se viram, o Ricardo já trabalha ali e as gurias já estão pegando. Assim que foi a vida, mas foi bom, foi bom. Além de serem um símbolo da cultura pelotense e representarem a vida de superação da dona Vilma, os doces coloniais Crochemor são também uma história de sucessão familiar na produção rural. A empresa já vem de sucessão de pai para filho e a parte de comercialização dos produtos ela se deu em maior número na década de 80, 82, que aí veio eu e meu irmão para ajudar o pai nos negócios. Então a gente ampliou os negócios sentindo necessidade e começou a explorar pelotas com mais ênfase. E aí começamos através da Emater outros pontos, feiras do litoral, aí abriu as feiras do litoral norte, Laranjal e a cidade do Rio Grande também. As partes também, além de todo outro ramo de doce, o doce colonial, ele é muito importante para a cidade porque ele agrega um valor mais da colônia, coisas naturais, isso aí está muito difícil hoje em dia a gente encontrar. Então a nossa marca, a partir de todo esse tempo, ela se mantém com esse mesmo enfoque, o produto natural e bem tradicional, tradicional da nossa colônia. Sempre construímos isso, sempre fomos inseridos dentro disso. Eu acho muito interessante como a empresa sempre construída na família, é muito importante para mim continuar essa tradição para não ter uma ruptura. Ainda mais que já foi um doce que foi aceito, teve várias aceitações em Pelotas, em outras regiões, estamos vendendo para Paraná, Porto Alegre, várias regiões do Brasil. Então, a princípio, eu acredito que seja isso. É importante porque você cria um laço, cria uma história, e é uma história bonita. Já faz mais ou menos desde 1940 que se faz doce, já se faz com potas, já se faz as chimias, se trabalha nas feiras. O doce esse mesmo, colonial, eu vou puxar um pouco para o meu lado, brincar um pouco, mas é um dos primeiros doces que veio para Pelotas. Aqui ficou muito popular o doce português, o doce de confeitaria, mas se você pegar mais historicamente, você vai ver que ele vem mais das regiões do Porto, tipo o Rio Grande. Então, o principal foi esses doces, os pêssegos, as chimias, isso até pela colonização de Pelotas. Se você pegar, grande parte deles vai ser alemães, imigrantes, tem essa tendência de fazer esse tipo de doce, não os doces realmente portugueses. E outra coisa, Pelotas é uma das maiores produtoras de pêssego em cauda da região. Da região não, do Brasil, né? Por exemplo, 95% de todo o pêssego enlatado do Brasil, fabricado no Brasil, é da região de Pelotas. A região de Pelotas tem quase todos os pomares e algumas coisas nas voltas delas, como Canguçu, Morredondas, todas as cidades têm alguma coisa, mas o que se concentra mesmo é Pelotas. Então, eu acho que esses doces coloniais têm mais a cara de Pelotas do que propriamente os portugueses, mas não têm tanta visibilidade, como acontece. A Fena Doce, ultimamente, já se teve algumas coisas, algumas discussões para ver se melhorava um pouco, tinha mais uma abertura, mas é que já se tornou tradicional o doce português, então tem uma certa dificuldade, mas a gente está tentando, todo mundo trabalhando, minhas primas vieram aqui, todo mundo quer mudar essa ideia, quer transformar todos os doces coloniais, as chimias, os pêssegos, numa coisa mais de Pelotas, ela ser realmente uma cidade do doce mesmo, de todos, não só dos portugueses. E na Seasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo do pimentão verde, comercializado a R$ 5,00, com aumento de 25%. E no preço da cabeça de couve-flor, vendida a R$ 2,08, com elevação de 24,55%. As maiores baixas foram detectadas no preço do pé de alface, comercializado a R$ 0,83, com queda de 41,13%. E no preço do molho de agrião, vendido a R$ 0,67, com redução de 33%. E no próximo bloco, já que o assunto são os doces típicos do sul do Brasil, vamos aprender a fazer uma receita de figo em calda. A gente já volta! A gente já volta! A gente já volta!